Salve, salve rapaziada, hoje nós vamos fazer mais um desafio aqui no Istanbul Guys rapaziada, hoje Hoje nós iremos zerar o Block Dash lendário só fazendo half, geralmente nós fazemos esse desafio rapaziada Zerando o Block Dash normal e a gente sempre consegue, então eu pensei, por que não fazer no Block Dash lendário? Lembrando que Block Dash lendário tem umas burlas que tipo assim, você só consegue fazer se você usar espátula, que é umas burlas muito difíceis rapaziada Então hoje nós vamos tentar zerar esse Block Dash lendário aí no modo super ultra mega hard Exatamente rapaziada, todos os blocos que vier temos que fazer o half Antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho E me siga no Instagram, arroba Oxilucão E não esqueça de entrar aqui na lojinha rapaziada, vai até o final dela e use o meu código de criador que é Lucão, clique em apoiar, aí pronto, você já vai estar me apoiando, tamo jantar Então vamos que vamos rapaziada, só vale half, porém no Block Dash lendário Obviamente tem umas burlas aí que vai vir e não tem como fazer né Mas tem outras burlas que tipo assim, é bem mais difícil Então tem que fazer elas também rapaziada Mas eu já tô com a minha espátula aqui ó, equipada pra quando vier essas burlas aí difícil Eu nunca tentei fazer essas burlas difíceis rapaziada, então provavelmente eu vou errar elas todas Algumas eu vou acertar rapaziada, papo reto, papo reto, alguma delas eu acerto Então vamos que vamos rapaziada, ainda eu boto a espátula aqui porque tem umas burlas que só tem como fazer Com essa espátula Já já eu mostro pra vocês, já já ela chega Já já ela chega, que ela tá meio... Tá, valei sem querer, ó, fiz half aqui rapaziada, ó, ó, fiz half aí galera, pronto Aqui é mini, mini, mini Roma? Mini Roma né Mini Roma eu não erro mais não rapaziada, antigamente eu errava sempre, hoje em dia ó, eu sou insano Rafis duplo, lembrando que no Rafis duplo não vale a espátula, viu rapaziada No Rafis du... Olha, acertei o Rafis duplo, mó tranquilinho, quem viu, viu Lembrando que no Rafis duplo não vale a espátula, tá bom rapaziada Espátula é pra aquelas burlas difíceis Se eu ver usando espátula em burla fácil Vai tomar o famoso 3 capa do Nobru Aí, Nobruzeira Pelão Ó, mano, eu tô bom no mini Roma hein galera Eu tô bom hein Se eu acertar aqui de novo é porque eu tô bom rapaziada Ainda bem que eu tô ruim né, nossa que legal Vai Zebru Zebru to rise to pale Já tem que fazer Rafis aí viu Isso, na escadinha Lembrando rapaziada, todas as burlas que tiver como fazer Rafis Tem que fazer Rafis na escadinha Rafis único É Rafis em tudo quanto é canto rapaziada E basicamente nós vamos zerar o Block Dash só fazendo isso rapaziada Porque nós somos ultra megas insanamente insano E eu já vi que eu caí com um time bom hein Que até agora ninguém perdeu, que é isso Tá, aí não tem... Essa burla aí não tem como fazer Rafis rapaziada Então ele só passa aí pra nós Tenta dar um varamento ali Olha Ih, o fruta morreu Que isso hein, fruta Aí tem como? Aí tem como com a espátula Ah não, tem não É quatro tijolos Achei que era dois ali rapaziada Dois não, três Não tem como fazer burla em quatro tijolos não Acho que três tem como A não ser que quatro também tenha como Só que ninguém sabe ainda, entendeu? Mas zebrou aqui ó Lá vai ele Olha lá, errou Vai Claudio E é basicamente isso rapaziada Cada vez que eu... Ih Claudio, começou bem Cada vez que alguém perde aqui A minha câmera já vai pra alguém Pra outra pessoa Aí essa outra pessoa tem que fazer a burla Já começa Léo Vai Léo Agora é o Léo Vai Léo Léo é Rafis Eita, ele fez do lado invertido Que isso Léo É do outro lado Cabeça de cogumelo Vai Teus Galera O cara fez do lado errado Galera Era o outro lado Olha pra onde ele fez Olha o Teus Que faz um e já vai pro outro E já vai lá pra cima Vai Davi Vai Davi Aí lembrando rapaziada Esses aqui que acabaram de jogar Vai Davi Burla do mito Burla do mito Boa Boa Ah 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 Vai ser difícil zerar esse mapa Tá E vamos que vamos rapaziada Entrou pessoas diferentes Só o B3 melhor continuou Porque ele só ficou vivo Entendeu? Pra todo mundo fazer as burlas lá Então Como ele fez a boa pra nós Rapaziada Aí depois de mim já vai ele Pra ele mostrar também O talento dele Né rapaziada Nas burlas super ultra Mega difíceis E eu vou ficar aqui Eu quero Um minuto Vai rapaziada Um minutinho Um minutinho de cria Pra gente conseguir zerar Papo reto rapaziada Papo reto Um minuto eu zero hein Um minuto eu zero galera Ai coceram o pé daí Mano Eu fui Eu fui coçar o pé E eu morri Porque minha câmera foi pro outro lado Tem um Um Ah B3 Que isso B3 Vai Frizinho Ah rapaziada Tinha uma Tinha uma formiga Na minha perna Aí ela fica passando Nos pelinhos da perna E dá vontade de coçar Cara Formiga da miséria Ah eu matei a formiguinha Eu matei a formiguinha Não tapa Mas ela fez eu morrer Olha lá Tá vendo rapaziada Eu matei ela E ela fez eu morrer Tudo nos conformes Rapaziada Toma lá da cá Mas não matem formiga Rapaziada Formiga é bom pra vista É o que o meu pai E meu avô falava Rapaziada Pra pro reto Ah formiga é bom Sabe quando caia formiga no café Ah formiga é bom É bom pra vista E meu pai usa óculos E ele come um monte de formiga Eu acho que formiga é ruim pra vista Rapaziada Eu acho que ele tava errado esse tempo todo Porque eu não ficava comendo formiga não E eu sou bom da vista Meu pai é ruim da vista Galera Meu pai é ruim da vista O Furizinho tá querendo graça Ele quer graça E lá vai Furizinho Pior que o Furizinho é muito bom Rapaziada Então Ele pode fazer essas graças aí Porque é muito difícil Ele é errado Tá bom galera Inclusive quando o Furizinho Entra nesses mapas aqui Eu nem gosto Porque o bicho não erra cara Aí eu fico 3 anos Narrando só ele Mas tudo bem galera E vocês viram que não foi ele que errou Porque o jogo Literalmente fez ele pular pra trás Ele pulou e o boneco dele Já deu dash em seguida Vai Jean É nesse mapa rapaziada Lembrando é rafs em todo canto Tem que ter espátula Tá O Jean não tem espátula rapaziada Então nesse caso Que a pessoa não tem espátula Tem umas burlas Que só faz com espátula Mas como a pessoa não tem Então não precisa fazer Entendeu Mas as burlas que não precisa de espátula A pessoa tem que fazer Ó lá Lá vai Jean O Rafa super Meu Deus Jean Eu não esperava isso de você não Jean Faz as burlas aí pra nós Eu esqueci de falar Perdão galera Eu tava Nossa Charlotte Vai Raichego Só o Mob Ney pode entrar na próxima partida Aí o Mob Ney já Porém se ele ficar vivo né Se eu ver que ele morrer aí Primeiro que o Rei Chego Aí o Rei Chego Continua na próxima E eu Ó Ó o Rei Chego Ó o Rei Chego Fazendo coisa que não existe E vamos pra mais uma tentativa rapaziada Agora eu fico um minuto Agora eu fico um minuto Só não fica aqui se o jogo bugar né O jogo bugar e não tem como ficar um minuto também Mas eu acho que o jogo tá à minha disposição hoje rapaziada Ele tá na minha disposição Vamos que vamos Eu não vou errar nenhum rafs E se esse pessoal aqui puder sair dessas duas fileiras Eu fico agradecido Eu falei que eu só não ia fazer um minuto se o jogo bugasse Que que é isso aqui Eu botei no pausa o jogo Esse jogo que eu sabe não tem pause Talvez haja um problema no servidor Talvez eu quero que você calhe a boca Porque não tem problema nenhum Só porque minha internet caiu O jogo vai cair também Nada a ver Brincadeira Tem tudo a ver Mas Pra que ter a ver E vamos pra mais uma tentativa rapaziada O jogo não tá bugado Minha internet tá caindo toda hora Eu já falei moça Ô moça Tem como você arrumar minha internet aí por favor Que ela tá caindo de dois em dois minutos E tipo assim Eu sou youtuber Eu preciso Necessito da minha internet Entendeu Porque esse jogo aqui É online Não tem como não ser online Entendeu Então tipo assim Se não tiver internet Não vai ser online Então se você puder aí Se não for muito incômodo também Se você puder aí dar uma resetada no modem Alguma coisa assim Pra minha internet ficar Que nem uma Tipo assim Internet de pessoas normais né Porque a minha tá caindo Então Aí eu pedi Com todo carinho e delicadeza do mundo Ela respondeu Falou que sim E já passou um tempinho E já Tá caindo de novo Mas agora Eu não vou errar mais Halfs de dois rapaziada Eu sou o pro player de Halfs de dois Tô sentindo que minha internet vai cair de novo galera Cai não internet Por favor galera Olha isso galera Eu tô mó bom Não cai não internet Não cai não internet Por favor Eu tô um minuto Um minuto e vivo cara Um minuto e vivo O furizinho tá aqui Então tem grande chance Da gente zerar agora rapaziada Halfs de dois Tô pro player de Halfs de dois Mano não 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 Lucão Vara de volta Vara de volta Ah meu Deus do céu Cara Eu não queria varar velho Eu só fiz assim Eita morri agora Não morri não Ah mano Galera perdão Perdão foi sem querer Vocês viram que foi Ah não cara É aqui eu perco rapaziada Aqui não Não existe a mínima chance De eu acertar Porque eu sou Horrível Nessa burla Lá vai Mobinei Já começa na burla Super ultra mega grande Então toma Ah Uau Que burla incrível Mobinei Já vai pra outra ali agora Boa Cuidado aí rapaziada Pra não atrapalhar Meu querido Mobinei Não quebrem Não quebrem as bombas aí Porque o Mobinei Está jogando Mobinei Mobinei Eu confio em você Mobinei Tipo assim Mobinei Se você ficar pelo menos Um minutinho Mobinei Aí já tem Jean aí Que é bom Tem um furizinho Que é mais bom Do que o bom E tem muita gente Que é boa Ou seja Nós zeramos Não zeramos mais galera Vai o LM G7 E Tzim Ah Lucão O que que é LM? Larissa Manuela? Não galera LM é o nome do meu Clã no Istanbul Guys Que é Lucão mesmo Basicamente isso rapaziada Mas eu não divulgo aqui Muito não Mas sempre que eu vejo um LM Eu fico agradecido Eu fico Uau O cara me acompanhou Na época que eu criei A LM Hoje em dia eu não uso mais Porque eu tenho que divulgar Meu código né Por isso que eu não uso mais O LM no nome rapaziada Mas Tem as pessoas que usam ainda E eu amo vocês tudo Papo reto rapaziada Tamo junto Muito obrigations E o outro ali morreu Agora quem vai? Tem furizinho, Jean E MXS MXS Nós vamos conseguir zerar essa partida Então como eu não sei Se você é bom nas burlas ainda Então fica Se mantém vivo aí pra nós Que o furizinho e o Jean Tem chance da gente Da gente zerar aqui rapaziada É agora ou nunca Ou é agora agora Mas talvez não seja tão agora Do que nunca Olha lá O furizinho quer graça O furizinho quer graça rapaziada Vai Jean O furizinho quer graça É só passar direito lá Vai pra esquerda Faz a burla na esquerda Ele quer tentar Quer mostrar que é bom Nós já entendeu já que você é bom Mas pode parar já De ficar se achando Tá se achando rapaziada Pode falar a verdade Ele tá se achando Era só ele pra esquerda lá Pular atrás do outro negócio lá E vai Jean E ficar vivo bonitinho rapaziada Ele fazer o rapzinho Que ele sabe fazer rapzinho de dois Mas não Ele fala Ah eu vou fazer um Vou tentar varar Se eu não conseguir Eu vou fazer um white Se eu não conseguir Aí eu morri Porque não tem como fazer o white e errar Se ele tentou o raf Errou já era Morreu perdeu Olha lá o Jean Olha o Jean O Jean já é diferenciado O Jean já varou Super ultra mega insano Porém como é varamento Se ele errar Tem como ele correr pro outro lado E fazer a burla normal Agora o white não Errou já era moleque Errou morreu Ah mano Minha internet caiu de novo Velho Ah Ih Eu tô com vontade de chorar Galera Depois de 10 minutos Voltamos Galera É a minha internet tá caindo Eu já paguei a internet Galera Eu juro pra vocês Que eu já paguei Não preciso comentar É Lucão não paga internet É isso que dá Lucão Não pagar internet É que eu não consigo mais pagar internet Rapaziada Pra falar real Vocês não usam meu código E no Istanbul Guys Pra eu ganhar dinheiro É Ah Lucão Mas tipo assim Eu perco dinheiro Usando o seu código Não galera Mas eu ganho Entendeu Então tipo assim Tamo juntas Rapaziada Se vocês puderem usar meu código É grátis Rapaziada Só vai lá na loja Bota Lucão E pronto Rapaziada E pronto Você tá ajudando Lucão Mas vamos voltar aqui pro conteúdo Se minha internet colaborar Porque eu tô mandando mensagem aqui Pra mulher da internet Falei Moça Então Seguinte Minha internet tá caindo e voltando Caindo e voltando Caindo e voltando Caindo e voltando Toda hora Se você puder fazer alguma coisa aí Pra ajudar o Lucão Eu agradeço Tá bom Estamos verificando o que aconteceu Então Aí eu falei Tá bom então moça Muito obrigado Tenha um bom dia E um ótimo trabalho E uma excelente semana E feliz natal E eu não erro mais burla de dois Rapaziada Eu não erro mais rafes de dois Porque eu sou ultra super Ultra mega Insanamente insano Mas o mini homo Eu erro Volta PSG Volta 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 Ah não vai dar tempo Não vai dar tempo Esquece Começa daí mesmo E já faz o rafes lá Se você Meu Deus do céu PSG Eu sou o homo Mas tu Vai Calma aí Mobinei Tu foi um monte Papo reto Não tem como você ficar vivo aí pra nós Mobinei Na humildade Matou um ainda Vai MXS Aquela hora lá você ficou Você tentou ficar vivo pra nós Pelo menos Já começa aí Ele ia ficar vivo né rapaziada Só que aí minha internet caiu Aí tipo assim Não tem o que fazer né Então Meu Deus do céu O que que tá acontecendo galera A net de vocês tá caindo também Ryzer Highback Já faz aí o mini homo pra nós E vai completando Super ultra mega rafes Toma Pelo menos o mini homo Ele vai acertar Boa Ó tem como fazer rafes aí Tem como fazer Ah não tem não Tem uma bomba ali Tem uma bomba ali Beleza Se minha internet não cair Eu vou conseguir gravar galera Eu só queria gravar Mais 5 minutinhos galera Mais 5 minutinhos Não é pedir muito Não é pedir pouco Não é pedir nada Eu só quero sim Meu Deus E o mobnei tá lá Vai lá mobnei Vai lá mobnei Isso isso Cá espatuleta lá Ó lá rapaziada Essa burla que eu tava falando Que precisa da espatuleta Vai fruta O fruta ainda não foi O fruta ainda não foi nem uma vez Rapaziada Ele já entrou em um monte de partida Mas ele sempre morria antes Mas hoje Agora ele está vivo Rapaziada Lá vai fruta Fruta por favor Não perca na primeira burla Fruta Você ficou muito tempo aí esperando Essa é sua chance Não vai perder na primeira burla Boa fruta Se você perdesse Eu ia dar muita risada Papo reto Só regresso Regresso Mas agora tu não erra não Porque eu já senti que tu é bom mano Papo reto Tô sentindo a sua energia Tá sentindo a energia? Tô Eu tô sentindo a energia do fruta E provavelmente ele é uma melancia Se você tá assistindo o vídeo até aqui Comenta qual a sua fruta favorita A minha é melancia Porém depende Tem umas melancia Tipo assim Ela é doce Aquela água toda Entendeu? Não tem aquela crocância Ah Lucão Mas melancia não é crocante É rapaziada Quando vocês comerem uma dela Vocês vão entender o que eu tava falando Rapaziada Vai Lucão Vai Lucão Vai Lucão O Jean vai ficar vivo lá pra nós E entra na próxima Eu tenho certeza que o Jean consegue entrar na próxima Já o Lucão Eu não tenho certeza se ele consegue Então já deixa ele aí Porque aí o Jean entra na próxima E seja o que Deus quiser rapaziada Vai Lucão Se você tiver a espátula Já faz a burla aí Ah ele quer fazer essa aí De cima galera Você tem espátula Lucão? Provavelmente não Senão ele ia tentar a burla Olha a burla do Mito aí Olha ele tem a espátula E não tentou E morreu Oxe não morreu não Olha aí Eu tava com o dedo no botão Ixi Eu tava com o dedo No teclado aqui rapaziada E eu apertei o botão Sem querer cara E eu não vi o cara fazendo Mas ele fez Porque ele é bom Que isso Lucão Você é muito bom Olha lá Lucão Olha aí ó Burla simples Lucão Burla simples Tá vendo rapaziada Aquele lá do furizinho Tá vendo Ele quis Isso é mostrar pra gente Você viu Lucão Tentou varar Não conseguiu Fez a burla simples E foi embora Olha aí Lucão Faz a burla aí Rafa aí Lucão Olha Lucão Para de roubar Lucão Para de roubar Lucão Tem uma burla com a espátula ali Lucão É Lucão É Olha lá Mas também ele vai mostrar uma Que eu não sabia que existia Olha aí ó Toma Gostei Lucão Gostei Olha lá de novo Agora você morreu Boa Lucão Olha aí ó Nós ia zerar esse Nossa Lucão E bora que bora rapaziada Saideira Essa é nossa chance É agora ou nunca Se nós zeramos ou não Rapaziada E vamos que vamos Lucão Eu preciso ficar só um minutinho galera Um minutinho Eu já tipo assim Já fiz algo pro meu time Entendeu Porque agora nós somos um time Nós somos uma família Então já como nós somos uma família Eu sou a mãe de vocês E vou dar chinelada em vocês Fala no nome de vocês Toma Jean E joga pra cá Ó Ó Ó Olha lá Olha lá Minha nariz tá coçando agora Sai formiguinha Ô cabeça de cogumelo Para de quebrar os negócios aí Não quebra os O negocinho aqui não Por favor Você tá vendo que eu tô fazendo Raphs aqui desse lado E você vai quebrar o negócio Ah rapaz Ih rapaz Calma Tentei varar ali Mas ainda bem que não varei E agora eu vou parar de tentar Porque não pode varar Lucão Você tá aqui pra fazer Raphs Então você vai fazer o Raphs Eu vou fazer o Raphs rapazer Que é mini Roma Então vai tomar Ah nem é mini Roma Eu senti Porque as vezes eu sinto que Ó mini Roma Aqui é mini Roma Olha lá tá vendo As vezes eu sei quando é mini Roma Por que eu sei Não sei Ah jogo Eu pulei O negócio não pulou Mas fiquei um minuto Rapazer Vai lá Jean Mas fiquei um minuto Rapazera A minha parte eu fiz Se cada um fazer sua parte Se cada um cumprir o seu papel Aqui nós era rapazera Por que Lucão? A partida pra zerar Tem seis minutos Nós temos cinco pessoas jogando Como eu fiz um minuto O Jean provavelmente vai fazer Um minuto e meio Aí um já morreu Aí dois já morreu Meu Deus do céu Que coisa feia Ridícula Vai Charlotte Bom ficou feio rapaziada Ficou feio Charlotte dá pra fazer rafs ali Mas ele nem tentou Mas ele tentou na última Tá bom Tá bom gostei Devia dar no mesmo Porque ele ia fazer um rafs Que ia quebrar aquele bloco ali Que ele tentou a burla Então deu certo Então deu certo Aí rapaz Charlotte 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 Meu Deus do Lucão Nossa Que coisa feia Rapaziada o vídeo foi esse Nós tentamos né galera Nós tentamos Porém não deu certo O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o like e é nóis Peace